Comenta rapaziada, qual foi o gol mais bonito? Bola, a bola chega até o Kando, vai experimentar, dá-lhe, Kando! Kando, você está louco! Gol do Fluminense! Kando, repetindo o que ele fez no ano passado. Controle na coxa, ela escapuliu o Lima, bateu para o gol. Gol do Fluminense! Meta! Mais um inscrito! Tchau, tchau!